Os famigerados hackers continuam aplicando golpes na população e mesmo com louváveis esforços para combater esse danoso tipo de banditismo, é um segmento que o crime ainda compensa. São raras as punições e, infelizmente, poucos têm receio de levar cadeia pelo ato. Agindo nas diversas modalidades de comunicação das pessoas, mas com preferência pelo celular, causam prejuízos e insegurança coletiva que merecem mais atenção. Olho no olho. Infelizmente, muitas vítimas são orientadas a deixar para lá e engolir o prejuízo. Não concordo. O que urge, assim como aconteceu em outras modalidades de crime, é mais investimento nas investigações e rigor na aplicação da lei. Sobretudo, confiscando patrimônios fruto das fraudes e enfiando os malandos na cadeia. Caso contrário, continuaremos à mercê dessas quadrilhas da tecnologia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti